A Justiça Federal decretou o bloqueio de bens e valores de toda a família Batista, da JIF. A decisão foi tomada pelo juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, na Operação Bullish, que investiga o favorecimento do BNDES às empresas da família Batista. Para os advogados de defesa, a decisão do juiz foi surreal. O confisco ordenado pelo juiz alcança cerca de 20 empresas do grupo e pessoas físicas, inclusive os irmãos Joesley e Wesley Batista, atualmente presos na sede da Polícia Federal. Eles estão mais pobres, Augusto? Olha, eles estão com muito dinheiro, são bilionários, né? Mas deveriam sofrer esse castigo, que é o que mais dói. Sim, poço. E melhorar, devolver o dinheiro que tomaram, dinheiro nosso. Não é dinheiro do BNDES, não é dinheiro nosso. E olha, se eles fossem condenados à pobreza, aí sim seria feita justiça, né? Esses caras só percebem, só caem em si quando sentem no bolso o tamanho da confusão. Vai lá, Marcelo Madureira. Pois é, os irmãos Batista, né? Que vieram do pai dele, que tinha um açougue em Goiânia, era um homem pobre e miserável, né? E teve dois filhos que foram, se tornaram bilionários e miseráveis. Da mesma maneira, eles serão sempre miseráveis, né? Principalmente de espírito, que você tem a capacidade, né? Ou a opacidade da alma de subtrair bilhões e bilhões da sociedade brasileira, de um país onde você tem tantas carências, tantas necessidades, onde o povo passa por tantas dificuldades, e você desviar, trazer para negócios obscuros, ou mesmo fora do Brasil, investimentos. Isso é realmente, você tem que ser sempre um cara bastante miserável, de espírito. Eu concordo com o Augusto Nunes, que a pena para esses caras é do bolso. Os caras sem... A cadeia também. A cadeia também é sempre muito pedagógica. A cadeia é pedagógica, ali o sujeito tem que ir ali e fazer o número dois no boi, dormir na cama dura, tomar banho custarado, aquela coisa toda de futebol, jogar futebol lá no quadrado, essa coisa toda de cadeia, mão para trás, sim senhor, não senhor, tudo isso é muito bom. Agora, isso não impede realmente do cara, se eventualmente acabar de cumprir a pena, voltar para começar do zero, né? Arrumar um trabalho direito, se alguém é capaz de dar trabalho para um sujeito desse, se um cara desse é capaz realmente de trabalhar de verdade, para que ele aprenda definitivamente como é que as coisas têm que ser para um cidadão direito, né? Se é que ele quer ser um cidadão direito. Ele obrigou o pai a voltar a trabalhar, aliás, né? Pois é. Aos 80 e poucos anos. Vai lá, André Azar. Demorou, né, Patrick Santos? O bloqueio das contas, das contas conhecidas desses açougueiros, demorou, né? Vejam, não é para torná-los pobres, porque pobres eles jamais serão. Não nos iludamos com isso. É porque esse pessoal atentou contra a moeda nacional. Investiu contra o sistema financeiro nacional. Verdade. Especulou. Ganharam bilhões. Então, eles são perigosos, né? São perigosos. Então, é isso. É cana e bloqueio.